Música Magal, eu vou falar com uma câmera. Com qual câmera eu vou falar? Com essa? Isso. Quando você fizer o aberto, então eu não olho para o aberto? Você vai ficar estranho? Olha, olha para frente, é. Mas aí, como é que você vai fazer isso, entendeu? Eu estou falando aqui, depois eu vou ter que virar para cá. Você tem que marcar alguns momentos no texto que você vai virar para frente e para lá, entendeu? O que você prefere? Eu não consigo saber também, não. Você consegue marcar uns momentos que você olha para a câmera? Não, marcar certinho eu não vou conseguir. Quer dizer, eu posso até tentar, eu queria fazer de repente entrada e saída de bloco. Começo aqui, aí fico aqui, 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 e quando estiver saindo eu já faço. Isso, ótimo, para mim funciona. Perfeito. É, porque não vai ficar usando o aberto muito. Está começando a primeira mesa redonda, voltada para o público. Gosta de saber tudo do campeonato brasileiro, a gente está em março, né? Primeira mesa redonda gravada da história, a gente vai falar tudo do campeonato brasileiro sem saber o que vai acontecer. A gente está gravando com meses de antecedência aqui. E para começar, está aqui comigo, esse craque de bola, né? Aí eu vou falar aqui, e aí depois quando terminar essa cabecinha, ele vai falar do ano, ele vai falar, sei lá, vou encerrado, né? Vou ficar aqui assim. Isso, isso. Não, está certo, é isso mesmo. Se você não quer falar de futebol, mas está na hora do show do intervalo. E no show do intervalo, o que eu vou fazer? Essa molecada, essa peca aqui, vai ter que catar sabonete, ó. Tinha atenção? Tá bom. Vamos lá, é um sabonete, dois, três, valendo! É isso aí! Eita! Caralho! Ih, o que foi isso? O que foi isso? Saiu seu pulmão. Só afinalzinho, já tem as coisas de novo. Isso é sangue? O que foi o cinto? Pô, chorar, Vagal? Ele falou brigadão por tudo. E tem uma rola no dia da mulher. Gente, o Vagal é para casar. Vocês, meninos, liga para ele. Então, já quer saber, tem muito mais aí, ó. Tem um jardim só dessa. E qual é o adubo, Magal? É o cocô do meu cachorro. Agora é hora de você falar amor, Magal. Ah, que complicado, vou parar. Oi, tudo bem? Vamos dançar, Zouk? Vagal. Ela deve ser como o empenço da coisa. Isso aí. É o risco, é o risco da música. Isso. Pode ser como a frente. Como essa? A perna é como a frente. Isso aí! Isso aí! Pra baixo Eita É o eu Preparo, né? Preparo, né? Não, não, não Não, não, não Não, não quero Fica aí Jair Montenegro, tudo bem, Jair? Tudo bem Tá nervoso? Tô um pouco, um pouquinho É, né? Eu achei que tem muita sensualidade, muito swing Lembrou muitos movimentos, assim, me lembrou Corinthians Ah, eu dou 10 Não me lembrou tanto Corinthians porque não caiu Então eu vou ficar com 5, acho que 5, tá bom? Mas se você der 10 cavaletas em 30 segundos, você vai pro greve Atenção, Jair, valendo! Vai, 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 vai Cortou E aí, cara, tudo bem? Muito Recomodando? Muito Olha, o Cássaro se concordou com ele. O Gilberto chamou já grande. Preparou? Preparou o Cássaro? 500 reais? Mas vai machucar. Vai, lógico, cara. Não fecha isso, não. Vai cortar? Eu paro quem é esse também. Caraca, esse aí vai arrancar o couro. Deixa não. Meu Deus! Ganhou, vale 500? Não, sai, sai, sai. Acho que ia estar de boa. Vale 500, amigo. Tira a camisa. Bora. Caralho, que maluco. Caralho. Mas em você eu não teria esse prazer. Eu não estou pagando pelas contas. Estou pagando pelo prazer. Quanto para arregaçar o Dani? Isso aqui, olha. Caralho. Quanto? Está marcando o chão, né? Ih, tomou esforro. Quanto para arregaçou? Mentira. Mentira. Tchau. 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 Tchau.